Nada é igual Ouvir a Sua voz Fala Pai, eu quero Te ouvir Sua presença quero sentir Vem com Teu Espírito, renova-me Que em verdade quero Te adorar Te adorar Quero Te adorar Aceita o meu louvor Deus da minha vida E Senhor, sei que estás aqui Já posso Te sentir Minha vida é Tua casa Faz por ante em mim Quero Te adorar Aceita o meu louvor Deus da minha vida E Senhor, sei que estás aqui Já posso Te sentir Minha vida é Tua casa Faz por ante em mim Faz por ante em mim Nada é igual Ouvir a Sua voz Fala Pai, eu quero Te ouvir Sua presença quero sentir Vem com Teu Espírito, renova-me E em verdade E em verdade Quero Te adorar Quero Te adorar Quero Te adorar Quero Te adorar Aceita o meu louvor Deus da minha vida E Senhor, Deus da minha vida E Senhor, sei que estás aqui E Senhor, sei que estás aqui Já posso Te sentir Minha vida é Tua casa Faz por ante em mim Quero Te adorar Aceita o meu louvor Deus da minha vida E Senhor, Deus da minha vida E Senhor, sei que estás aqui E Senhor, sei que estás aqui Já posso Te sentir Minha vida é Tua casa Faz por ante em mim Quero Te adorar Aceita o meu louvor Aceita o meu louvor Deus da minha vida E Senhor, Deus da minha vida E Senhor, sei que estás aqui E Senhor, sei que estás aqui E Senhor, Deus da minha vida E Senhor, sei que estás aqui 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 Senhor, sei que estás aqui Já posso te sentir Minha vida é tua casa Faz morada em mim Faz morada em mim Faz morada em mim Senhor